Olá, gatas e gatos! Tudo bom com vocês, meus amores? Hoje eu vou mostrar pra vocês os meus iluminadores mais potentes. Então, se vocês gostarem desse vídeo, por favor, não esqueça do meu joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber um recado todas as vezes que eu postar por aqui e também me siga nas redes sociais que é por lá que a gente fica mais pertinho. Então, vamos começar! Mais um dia de maratona de vídeos aqui no canal. Se você chegou aqui agora, fique sabendo que no mês de setembro nós teremos vídeo todos os dias. Então, sejam muito bem-vindos à nossa Maratona da Selly, tá bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês quais são os meus iluminadores que são mais estourados, sabe aqueles escandalosos, maravilhosos? Vou mostrar pra vocês. E eu já vou te pedindo também pra você deixar aqui nos comentários qual é o seu iluminador mais estourado que eu também quero saber, porque se tem uma pessoa que é viciada em iluminador, essa pessoa sou eu. Eu não posso ver um iluminador na rua que eu tenho que trazer pra casa. Virou meio que um vício. Mas, enfim, voltemos ao vídeo. Vou começar falando de um iluminador que eu já falei pra vocês há muito tempo atrás. Inclusive, várias de vocês compraram e falaram, poxa, Selly, é incrível mesmo e tal e tal. E eu estou falando desse iluminador aqui da Make B na cor rosé. O meu já está como? Furado. Mas ele é aquele tipo de iluminador, gente, olha isso. Eu não preciso nem botar aqui, mas olha isso. Ele é aquele tipo de iluminador que todo mundo que experimenta fica apaixonado. Essa cor é linda, ele tem um tom meio de pêssego, sabe? Mas ele se adapta bem ao tom da pele. Então ele é um queridíssimo. Eu nunca deixei de usar ele, porque eu amo de paixão. Confesso pra vocês que a primeira versão do iluminador da Make B, porque no início a Make B só tinha lançado, só tinha uma cor desse iluminador. Essa primeira leva era a mais estourada, que inclusive é essa que eu estou mostrando pra vocês. E de todos que eu vou mostrar pra vocês, esse aqui é o menos estourado. Só pra vocês terem uma ideia, tá? Vou falar agora desse lindão aqui, que é o iluminador rose gold da Marisade pra Oceane. Tem resenha dele aqui no canal. Eu acho que tem resenha de quase todos, ou a maioria. Esse iluminador aqui, ele é lindo. Ele tem um tom de rose gold, óbvio. Mas ele é mais puxado pro dourado, sabe? E ele tem umas partículas de brilho, assim, bem fininhas. Olha que lindo esse iluminador, gente. Ele é perfeito pra colocar aqui no colo, sabe? Quando você vai usar um decote. Também no rosto, obviamente. E olha isso. Ele é simplesmente sensacional. E ele é extremamente fino. Muito, 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 muito fino. E eu sou muito apegada a ele. E eu acho ele incrível. E o legal é que ele fica super lindo na pele, justamente por ele ser mais fininho. Eu amo. Mas ele tem umas partículas de brilho, assim. Não chega a ser glitter, mas o efeito dele é mais brilhoso do que metalizado. Se é que vocês me entendem. Agora eu vou falar de um iluminador que eu quase nunca mostro aqui, porque eu não sei porquê. Porque eu amo esse iluminador, que é o PodRica da Bendita Make. Esse aqui é o PodRica 1, né? Eu acho. Ele já é diferente. Ele tem um tom mais rosado. Mas esse aqui, ele tem partículas de brilho maiores. Não sei se vai dar pra vocês verem aí. Mas olha que cor sensacional. Olha aqui no meu dedo. Olha que cor sensacional de iluminador. Gente, isso aqui é incrível na pele. Também é maravilhoso pra você colocar aqui. Lembrando que ele tem partículas de brilho mais aparentes, tá? Mas, gente, esse iluminador é simplesmente sensacional. Eu sou muito apegada a ele. Ele tem um fundo mais rosadinho, mas não é tão rosado assim. Não é rosa bebê. Não é um rosa meio chá. Sabe? Uma coisa mais chique. Exatamente. Esse iluminador é simplesmente sensacional. Sério. É apaixonante esse iluminador. Vamos ao próximo. Vou falar também desse iluminador aqui da Ana Paula Marçal, que eu mostrei há pouquíssimo tempo pra vocês. Ele é um iluminador extremamente, extremamente poderoso. Esse aqui é o Golden Shock. Eu mostrei há pouquinho tempo pra vocês. Ele tem um efeito mais metalizado. É um tom de dourado bem clarinho. Olha, gente, não parece que eu tô passando um negócio branco na mão. Mas é o brilho dele. O brilho dele é muito estourado. Muito, 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 muito. Olha isso. Tá parecendo que é branco, né? Mas não é. É um dourado clarinho. E o efeito dele é totalmente metalizado. Não tem partículas de brilho, assim, de glitter, como o pó de rica. Mas o efeito dele, gente, é simplesmente sensacional. É muito, muito, muito brilhoso. E eu sou apegadíssima a ele. Já estamos finalizando. Faltam só dois. E o próximo que eu vou falar é o iluminador da Bruna Malheiros. O Shine Dust. Esse aqui é na cor Champagne. Também já mostrei há pouquinho tempo ele pra vocês. Ele é um tom muito lindo. Eu quero ter todas as cores porque sou dessas. E ele, gente, ele é muito lindo. Muito, muito lindo. Ele também tem o efeito metalizado. Então ele não tem partículas de brilho, assim. Olha como ele parece que é branco também. Mas ele é um champanhe. É aquele douradinho bem clarinho, sabe? Mas é lindo, gente. Olha isso. Infelizmente, eu não sei mostrar direito a beleza desses iluminadores. Mas vocês estão me entendendo, né? E pra finalizar com chave de ouro, é claro que eu ia falar dos iluminadores Power da Lu Ferrai. Gente, vocês sabem que eu sou apaixonada pelos iluminadores da Lu. Não é porque é da Lu. Se fosse de qualquer outra marca nessa qualidade aqui, eu ia amar também. E eles têm um diferencial que eu preciso falar pra vocês. O que eu estou usando agora é o Flash. Que eu vou mostrar aqui no swatch pra vocês. Mas o que eu quero falar sobre esses iluminadores. Eles têm um efeito metalizado também. Eles não têm partículas de glitter, de brilho. Ele é totalmente metalizado. Mas o que eu mais amo nele, além de ser muito estourado, é que ele fica muito bonito na pele. Tipo, é o iluminador que fica mais bonito na pele, sabe? Ele parece que pertence à pele. Se você esfumar direitinho, ele gruda na pele. E ele fica tão bonito, tão bonito, que eu fico assim, chocada. De verdade. Eu amo de paixão. Já falei um milhão de vezes pra vocês. Vou mostrar as minhas duas cores favoritas. Que é a Flash. Que é essa aqui que eu estou usando. Ele é um dourado bem clarinho também. Olha que coisa sensacional. Existe diferença, tá? Entre uns e outros. Mas a luz aqui não colabora muito. E o outro que eu sou apaixonada, que vocês sabem, é a cor Estourinho. Olha, dá pra ver um pouco a diferença, não dá? Esse aqui é o Flash e essa cor é o Estourinho. Essa é mais clara. E a cor Estourinho é tipo um bronze claro. Se é que existe essa cor, né? É um bronze claro. É uma cor única. Eu não tenho nenhum outro iluminador dessa cor aqui. Mas olha isso, gente. O produto fala por si só, né? Eu não preciso falar mais nada. Eles são simplesmente incríveis. Eles são muito, 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 muito brilhosos. Você pode usar de uma forma mais suave? Pode. Mas mesmo assim vai brilhar bem, tá? Mas se você quiser carregar no produto, não tem pra ninguém. Esse iluminador é muito incrível mesmo. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários qual é o seu iluminador mais estourado. Que eu vou anotar tudinho. Eu vou comprar também porque sou dessas. E não se esqueça que durante o mês de setembro temos vídeo todos os dias aqui. Eu vou estar aqui te esperando, tá bom? Então é isso. Um super beijo pra vocês e até amanhã. Tchau! Tchau!